Opa, tudo bem? Esses dias eu vi um vídeo em que o Papa disse que o Donald Trump não é um bom cristão. E aí o Trump respondeu publicamente, falando que além dele ser cristão, sim, ele é uma boa pessoa. O Lula já se defendeu publicamente dizendo que é uma boa pessoa. Acho que todo mundo um dia já falou que é uma boa pessoa. Isso me faz refletir, será mesmo que eu sou uma pessoa boa? Já parou para pensar se você é uma pessoa boa? Afinal, o que de fato é ser uma pessoa boa? Alguém verdadeiramente comprometido com o bem? Com certeza não é aquela pessoa super religiosa, não é quem tem mais seguidores nas redes sociais, não é aquele sujeito extremamente inteligente, nem aquela pessoa que professa sua falsa bondade por aí. Muito menos podemos afirmar que uma pessoa boa é necessariamente aquela que paga suas contas em dia, que é atenta às leis do Estado e cumpre e respeita todas elas com afinco e rigor. Para encontrarmos a definição de uma pessoa boa de verdade, se quisermos localizar os atributos que apontam um ser humano comprometido com a virtude, nos depararemos assim com um universo de sentidos extremamente amplo, pois entrarão fatores morais, socioculturais e até metafísicos. E 90% dessa discussão ficaria se engravitando em uma dimensão abstrata. Mas se tensionamos obter um fator capital que dele emane todas as atribuições que definem a bondade humana, na minha opinião, chegaríamos a uma máxima incontestável, que é a capacidade que o homem tem para abrir mão de si. Para mim, ser bom nada mais é que a propensão de fazer o que é certo em detrimento do que é mais conveniente. Quanto maior a capacidade de se anular, mais dotado de virtude o ser humano é. Afinal, a pessoa má é aquela que coloca os seus interesses em detrimento de qualquer coisa, inclusive do próximo. Toda maldade humana nasce no egoísmo. O canalha é aquele que desvia o dinheiro público para benefício próprio, ou aquele que trai a esposa para obter um prazer momentâneo com outra mulher. Todo canalha está focado em se dar bem e não em ser do bem. Todo mundo deveria se orientar através da premissa moral de que fazer o correto tem primazia sobre o que é mais aprazível. Se em uma situação cotidiana tivermos que escolher entre fazer o que é certo e fazer o que nos traz alento, temos que optar pelo que é certo, mesmo que isso nos acometa sofrimento. Agora, vamos assim imaginar uma situação hipotética. Em uma determinada rua qualquer, tem uma banca de doces, onde cada guloseima custa 10 reais. Só que o vendedor não fica na banca, ele confia nas pessoas. Por isso ele deixa uma urna para que seja depositada uma nota de 10 reais, caso alguém queira comprar um doce. E você acabou de almoçar e está com aquela vontade incontrolável de comer um doce. Daí você passa em frente à banca e percebe que o vendedor está ausente. E você lê o comunicado para depositar 10 reais na urna, só que você não costuma andar com dinheiro e está apenas com seu cartão. E a banca também não possui maquininha. Aí você olha para os lados e não vê ninguém, a rua está deserta. E o que você faz? Nesse momento, existem duas forças agindo dentro de você. Uma é o seu instinto, que se restringe apenas à vontade de comer doce, pois isso te trará prazer e felicidade naquele momento. E a outra é a sua consciência moral, que diz que pegar algo sem pagar é um roubo, e o roubo é errado. Caso você seja norteado pela máxima de que fazer o que é certo, prescinde fazer o que traz prazer, então você escolherá sair andando sem saciar sua vontade por doce. Essa capacidade de abrir mão das pulsões instintivas e egoístas é restrita apenas ao ser humano. Nenhum animal é dotado com essa capacitação. Os outros animais, eles obedecem seus instintos cegamente. Esse processo de escolha exclusivo do homem é chamado de razão ou livre-arbítrio. Por isso, que sempre que abrirmos mão de nossas pulsões instintivas e egoístas, estamos nos humanizando. Deixamos a dimensão animal para nos tornar mais humanos. Só que não é tão simples assim. Existem agravantes em todos os nossos processos de decisão moral. Vamos dificultar a situação um pouquinho. Vamos supor que você está com pressa para fechar um negócio que vai te deixar muito rico. A reunião de transação desse negócio é às duas da tarde. E você precisa ser pontual para não perder essa grande oportunidade. Só que apesar de você ter saído mais cedo de casa, você pegou uma via completamente engarrafada que te fez perder muito tempo. E já são uma e meia da tarde. Trinta minutos é o que te separa da conquista de todos os seus sonhos. E para fugir do trânsito e cortar caminho, você acaba entrando em uma ruazinha estreita. E lá você percebe um velhinho andando na calçada. Quando, de repente, o velhinho tropeça e na queda ele bate a cabeça e começa a sangrar muito ali na calçada. A rua está deserta. E só você pode ajudá-lo. E para completar, o seu celular está sem bateria. Não tem nem como você ligar para o socorro. O que você faz? Olha só que dilema. Ou você ajuda o senhor e em contrapartida perde o negócio que te fará um homem rico. Ou você opta por seguir seu caminho rumo ao sucesso profissional e deixa o velhinho lançado à sua própria sorte. em um universo que tem o coeficiente moral de que a vida humana vale mais do que qualquer outra coisa e pautado na lógica de que uma pessoa boa é aquela que se abstém do que lhe é mais confortável em favor daquilo que é correto. E se você realmente estiver comprometido em ser uma pessoa boa, sua decisão será de abrir mão da negociação que te tornará rico para ajudar o senhorzinho em apuros. Mas não é só porque você tomou a decisão moralmente correta que você se apoiou na razão que você usou aquilo que te torna humano. Uma série de circuitos internos foram acionados para você tomar essa nobre decisão. Existe um sentimento a qual somos acometidos que se chama empatia. A empatia gera a compaixão. E o que produz a empatia são processos químicos sintetizados no nosso organismo. Esses processos são impulsionados pelo nosso psicológico. Avistar um velhinho em apuros talvez projetará no seu inconsciente algumas lembranças. De repente do seu avô, do seu pai, do Papai Noel. Enfim, não importa. Essas memórias acontecerão no seu inconsciente. Você não se dará conta delas. Mas o fato é que essas lembranças farão seu corpo produzir as químicas da empatia. que fará você ter o sentimento de compaixão e que te impulsionará a parar o carro e ajudar aquele senhor. Percebeu como nesse ato não houve a humanização? Pois você não agiu por aquilo que te torna humano, que é a razão, que é a capacidade de ir contra seu instinto, que é a capacidade de ir contra todos esses processos biológicos do seu corpo. O que te ajudou a tomar a decisão da compaixão foram as químicas geradas no seu organismo. Oxitocina, vasopressina, dopamina, todas essas substâncias fogem ao seu controle e inclusive estão presentes em todos os animais. Existe um distúrbio chamado psicopatia, que é uma doença que priva a pessoa de sentir empatia. Por isso que um psicopata é uma pessoa fria, que visa apenas os próprios interesses. Para ele, ver um cachorrinho morrendo, agonizando, atropelado, não vai lhe gerar sentimento nenhum, pois ele é privado em seu psicológico de produzir as químicas que geram a empatia. Esse raciocínio coloca em xeque até o nosso senso de justiça. Pois será que o psicopata merece ser condenado pelas suas maldades, sendo que sua estrutura psíquica não permite que ele seja empático? A meu ver, sim, pois ele é um ser humano. E como eu já expliquei, todo ser humano tem a capacidade racional para passar por cima dos seus impulsos instintivos e agir de maneira a não prejudicar outras pessoas. Mas é evidente que para uma pessoa normal que produz as químicas da empatia, o processo de abrir mão de si mesmo, de suplantar os desejos gerados pelo instinto em benefício de outra pessoa, é muito mais fácil do que para o psicopata. Mas se apoiar nos nossos sentimentos de momento é uma linha muito tênue entre a virtude e a intemperança. Pois vamos supor que o velhinho que tropeçou fosse alguém que você conhece e você soubesse que ele foi um verdadeiro crápulo a vida toda, foi um aproveitador, um machista, egocêntrico, ele batia na mulher, nos filhos, etc. Ou em uma segunda hipótese, em que você não conheça o velhinho, não saiba nada sobre ele, mas na sua infância você tenha sido abusado sexualmente ou espancado por um velhinho parecido com ele. Nas duas situações, sua psique não permitirá a produção das químicas necessárias para que você sinta empatia pelo desafortunado senhor. Sendo assim, o seu instinto natural seria que você optasse em largá-lo no chão e fosse logo fechar o negócio que te deixará rico. Bom, como o assunto agora chegou em um ponto assim mais complicado, eu vou recorrer ao mestre das questões morais e ninguém melhor que o filósofo e Manuel Kant para nos dar esse norte. Segundo Kant, se você ajuda alguém porque sentiu pena, essa ajuda não seria uma ação moral. Para Kant, uma pessoa boa é aquela que faz a coisa certa independente do sentimento que lhe é acometido. A decisão de fazer a coisa certa deve nascer na razão, pois é a razão que nos diz qual é o nosso dever. Para Kant, as emoções não se misturam com a moral justamente porque não controlamos nossos sentimentos. E voltando para o velhinho que tropeçou, não estamos agindo moralmente se o ajudarmos por causa da maneira que nos sentimos diante dele ou da situação toda, mas sim se o ajudarmos por causa do nosso senso de dever. Caso um psicopata desprovido de empatia e tomado por um sentimento incontrolável de aversão a pessoas idosas, mas que mesmo assim opta por parar o carro e ajudar o velhinho, ele só poderia tomar essa atitude, essa decisão através do seu senso de dever, através de uma escolha racional, visto que os seus sentimentos o impulsionavam a fazer o oposto. aos olhos de Kant, esse psicopata em questão seria uma pessoa muito mais valorosa moralmente do que uma outra que ajuda o velhinho por pena ou por compaixão. Então, no pensamento kantiano, só seremos pessoas boas se agirmos obedientes ao nosso dever. Ok, mas como saber qual é o nosso dever nas situações que a vida nos apresenta? Primeiro, temos que compreender que para Kant, o dever é aquela ação que se ampliada para todas as pessoas do mundo, geraria um resultado positivo para a humanidade. Ou seja, se quisermos encontrar nosso dever em determinada situação, temos que imaginar se todas as pessoas do mundo fizessem a mesma coisa. Se o resultado for positivo para a humanidade, esse seria o nosso dever. Por exemplo, antes de eu contar uma mentira, devo imaginar o mundo inteiro mentindo, o mundo inteiro mentindo, assim, uns para os outros. O resultado disso seria catastrófico, sendo assim, é meu dever não mentir. Imagina se todas as pessoas do mundo não ajudassem umas às outras em impossíveis acidentes. Outro ponto fundamental para a moral de Kant é que é nosso dever supremo dignificar o ser humano em sua individualidade e sempre tratá-lo como um fim em si mesmo, independente de quem seja. Agora, imagina que você tenha um comércio que vende frutas. Quando uma pessoa compra as suas frutas, você a trata educadamente e devolve o troco correto. Talvez você faça isso por julgar que é bom para os negócios, pois essa pessoa bem tratada voltará para gastar mais dinheiro no seu comércio. Nesse caso, você está tratando essa pessoa como um meio para obter o que quer e não como um fim em si mesmo. Para Kant, nesse caso, essa ação não tem valor moral nenhum, pois você não está sendo cortês e honesto com os clientes porque este é o seu dever. Você está apenas desejando ser beneficiado lá na frente. Bom, a verdade é que a proposta moral de Kant nos torna dessensibilizados, nos colocando apenas na dimensão da razão, nos privando dos sentimentos que colorem a nossa existência, pois uma pessoa boa também é aquela que ri com os que se alegram e que chora junto com os que se entristecem. Ninguém abraça uma pessoa aflita apenas por senso de dever. Outro ponto é que o cumprimento do dever como um imperativo categórico universal não é tão infalível como Kant te propõe. Por exemplo, o dever de não mentir. Afinal, se todas as pessoas mentissem umas para as outras, o resultado seria o caos. Mas se sua mulher perguntar para você se ela está gorda, será mesmo que você deveria falar a verdade? Vamos supor que você esteja abrigando na sua casa um amigo que está sendo perseguido por um assassino cruel. de repente o assassino toca sua campainha e pergunta para você onde está seu amigo? Nesse caso, será que a atitude moralmente correta é falar a verdade? Segundo Kant, sim. Mesmo em uma situação como essa, teríamos que estar comprometidos com o dever de não mentir. Bom, enquanto Kant nos apresentou o dever, Jesus nos apresentou o amor. E o amor ensinado por Jesus não é um sentimento ao qual somos submetidos aquém do nosso controle, como a empatia que eu expliquei, a alegria ou a paixão. O amor é uma escolha, está ligado ao nosso livre-arbítrio, que é o atributo exclusivo do homem. O amor é um engajamento que acarreta na subtração do eu, na morte do ego e é aí que nasce a genuína vida humana. Amar deve ser encarado por nós como uma disciplina diária, como um exercício que quanto mais praticado, mais se amplifica a nossa capacidade de amar, pois é só através do amor que nos tornamos capazes de fazer o que é certo, mesmo em detrimento do que nos é mais agradável, pois só fazemos a coisa certa nessa vida quando saímos de nós mesmos em direção ao nosso próximo, quando nos anulamos em benefício daqueles que nos cercam, independente de quem seja ou do que tenha feito. Para resumir tudo, só conseguimos ser pessoas boas quando imitamos Jesus e Jesus não viveu para si, ele serviu, ele amou até as últimas consequências, é apenas amando que nos tornamos pessoas boas, simples assim. Bom, esse foi o vídeo dessa semana, se você gostou, curte o vídeo, é importante você curtir, compartilhe aí esse vídeo nas redes sociais e se inscreve aqui no canal, vídeo novo toda semana, valeu!